Renata, o que é melhor, o que você mais gosta, gostou de ser árbitra e gosta de ser comentarista? O que é mais fácil? Comentar, né? Tagarelar, papagaiar é fácil. Eu falo que o nosso lado aqui antes, eu recebi as pedras, né? Agora eu jogo as pedras, né, Márcio? Agora é mais fácil, entre aspas. Porque eu também não esqueço, de verdade eu não esqueço, quando eu entrei na ESPN, eu falei isso para o Zé Elias esses dias, eu falei, Zé Elias, eu te cito sempre, porque eu não esqueço a sua frase para mim. Eu entrei e ele falou assim, você achava que você era xingada no campo? Você vai ver agora. Agora é muito pior, porque ali é aquela hora e as pessoas te esquecem. Aqui na TV, não, é o tempo inteiro e eles vão atrás de você o tempo inteiro. Então assim, tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, agora eu não tomo chuva, agora eu não fico num sol de 40 graus, num jogo que eles colocam às 11 horas da manhã e é meio dia, a gente está lá naquele verãozão. Tem o lado bom e tem o lado ruim dos dois. Mas se eu tivesse que escolher hoje comentar ou bandeirar, sem dúvida comentar. Eu gosto de falar, eu gosto de passar informação, eu gosto de tentar transmitir, trocar conhecimentos, porque eu falo que é uma troca sempre, conhecimento. Então eu gosto muito hoje de estar onde eu estou. Obrigada. E aí E aí Obrigado.